Olá, tudo bem? Eu sou o Alisson Silva, CEO da Supremal Propaganda, e hoje eu vim te fazer uma pergunta. Você, por acaso, está perdendo dinheiro com anúncios no Google e nas redes sociais? Se sim, eu posso te ajudar a resolver esse problema. Vem comigo! Primeiramente, eu gostaria de pedir para você deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações, para você não perder nenhum desses conteúdos. Se você está assistindo por outra rede social, eu vou te pedir para você deixar o curtir, compartilhar e comentar também aquilo que você tem achado mais interessante ou, de repente, deixar uma sugestão de outro tema. Eu vou te pedir para você não pular nenhuma etapa desse vídeo e assistir até o final, porque todas as dicas são importantes. O primeiro ponto que você tem que observar para não perder dinheiro é a segmentação. Se você não souber especificar para o Google e para as redes sociais qual público você quer atingir, você com certeza vai perder dinheiro. No Google, você tem menos parâmetros e menos critérios para configurar, mas é uma mídia que, mesmo assim, ela é super efetiva, porque o usuário já está ali com a intenção de compra. Diferente das redes sociais que você acaba aparecendo para ele no momento de descontração e de lazer. As redes sociais permitem muito mais critérios. Por exemplo, você consegue até definir interesses, hábitos de consumo e outras coisas que também são interessantes. Quais são os principais pontos que você tem que se atentar? Local? Então, a cidade, o estado ou o país que você quer atingir. A idade, as redes sociais te permitem também colocar interesses, interesse em celulares, em tecnologia, ou interesse em saúde. Você também consegue, nas redes sociais, definir se serão homens ou mulheres. No Google, ele também te permite colocar, se você quer mostrar o seu anúncio para usuários de Android, de iOS, que acessam apenas o computador ou que acessam apenas através do celular. Então, saber configurar corretamente essa questão da segmentação é fundamental para que você tenha um anúncio funcional. Outro ponto a ser levado em consideração é a duração e o horário no qual aquele anúncio vai ser mostrado. A duração, por quê? Se você faz um anúncio e deixa ele lá eternamente, o que vai acontecer? Ele vai ficando ultrapassado. O teu concorrente vai ver o teu anúncio e vai fazer melhor do que você. Então, necessário para você que sempre coloque um prazo, vou deixar esse anúncio por duas semanas, três semanas, quatro semanas, ou de repente até uns dois meses, se realmente ele estiver desempenhando bem, mas que você sempre esteja procurando melhorias para deixar ele ainda mais atrativo. Quanto à questão do horário, por exemplo, nas redes sociais você consegue definir em qual horário você vai mostrar que ele tem o anúncio. Se vai ser das nove até as dez, ou se vai ser na parte da noite, que dia até que dia. É importante que você configure isso, porque, por exemplo, se o seu estabelecimento só abre à noite, seria mais efetivo se o teu anúncio começasse a aparecer no final da tarde e fosse até o final da noite. De manhã, talvez não seria tão interessante estar veiculando aquele teu anúncio. Outro ponto importantíssimo é você saber especificar corretamente qual o objetivo daquela campanha. No Google você não tem tantos objetivos, mas já nas redes sociais você tem vários objetivos. Seja alcance, reconhecimento de marca, curtidas na página, instalação de aplicativo, ligações, visitas até o local físico, quer dizer, você tem vários objetivos. Se você escolher o objetivo errado, o anúncio errado, o que vai acontecer? Você vai ter baixo resultado, você vai ter baixo desempenho, ou vai ter um alto desempenho naquilo que você não está buscando. Normalmente, aqui nós buscamos o objetivo de engajamento, ou seja, aquilo que vai dar mais engajamento, mais interação para as nossas postagens. Mas para você que está começando agora, de repente, o objetivo que seria interessante é a parte de reconhecimento de marca, onde você vai aparecer mais de uma vez para o mesmo cliente, para o mesmo potencial do cliente, e ele vai passar a conhecer aquele teu negócio. Uma dica que também vale para o Google e para as redes sociais é a questão do pagamento. Se você faz o pagamento através de cartão de crédito, eu já vi muita gente se perder nesse meio, e deixar um cartão cadastrado e gastar mais do que poderia. Então, se você tem uma verba destinada para colocar no Google, outra verba destinada para as redes sociais, gera um boleto, faz o pagamento, e assim você tem total controle, você só vai gastar aquilo que você colocou lá no teu editor ou na ferramenta de anúncio do Google. E agora, quando a gente fala de Google, é extremamente importante que você saiba configurar as palavras-chave corretamente. É importante, por exemplo, que você saiba que existe a correspondência ampla, a de frase e a exata. Além disso, também tem as palavras-chave negativas, ou seja, aquelas palavras para o qual você não quer que o seu anúncio apareça. Por exemplo, as palavras-chave negativas podem ser utilizadas quando existem termos que têm mais de um sentido e são usados em mais de um segmento. Então, você especifica exatamente o segmento e coloca como negativo para que o seu anúncio não apareça para eles. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhuma dessas dicas. Caso você esteja assistindo por uma outra rede social, curta e compartilhe se possível. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se você também já passou por isso de gastar por não saber configurar exatamente a sua ferramenta de anúncios. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para um e-book super completo com várias dicas de marketing para fazer o seu negócio vender muito mais. Caso você tenha uma outra sugestão de tema para se abordar, pode deixar aqui também nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Nossos especialistas estarão prontos para te atender. Eu fico por aqui e até a próxima.